Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Triste notícia, depois de meses lutando contra o câncer, Edson Arantes no nascimento o Pelé, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos e o brasileiro mais conhecido do mundo, infelizmente morreu. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo desde 29 de novembro. Pelé deu entrada para reavaliar o tratamento quimioterápico do tumor de cólon, diagnosticado em setembro de 2021. Mas os novos exames identificaram uma infecção respiratória no ex-jogador. Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, a causa da morte foi por falência múltipla dos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos profundamente o falecimento de Pelé. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração de todos os familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.